Ei, você que está sofrendo, sim, você que perdeu alguém, você que está na solidão, você que está na depressão, preste atenção. Sua presença é real. Entregue sua vida, problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar. Deus te trouxe aqui, para aliviar, dos teus sofrimentos. Oh, Ele é o amor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Erga sua mão, anuncia ao mundo, ainda se vier. Noite traiço, essa cruz pesada. Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus, a gente quer, creia, mais uma vez, proclame. E ainda se vier, noite traiço era, se a cruz pesada for. Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu dor. Seja qual for o seu dor. Fale com Deus, Ele vai ajudar. Seja qual for o seu dor. Eu te trouxe aqui, para aliviar, dos teus sofrimentos. Escuta. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier, noite traiço era, se a cruz pesada for. Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier, noite traiço era, se a cruz pesada for. Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar.